Para você de Santa Fé do Sul e região, uma oportunidade única para você fazer um bom negócio. Estou falando do residencial Ecoville, obras avançadas. Aqui já está todo ele asfaltado, com postes de iluminação já instalados e agora o plantão de vendas aqui no local, inclusive aos finais de semana. Não tem consulta, SPC, Serasa. Você pode dar a entrada que você quiser, um bom negócio e o melhor de tudo, com qualidade de vida. Santa Fé do Sul, uma das principais cidades de qualidade de vida no interior de São Paulo. E olha, você faz o financiamento diretamente com a construtora. Quer mais informações? Eu falo para você. 17-996-473-706. É na continuação da Avenida Conselheiro Antônio Prado, aqui em Santa Fé do Sul, na saída para Rubinéia. Aproveita.